Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em Assunção para participar da posse do presidente eleito do Paraguai, Horácio Cartes. A presidenta Dilma Rousseff chegou na noite desta quarta-feira à Assunção e logo após a chegada à capital paraguaia, ela foi recebida pelo presidente eleito Horácio Cartes na casa dele. O novo chefe de Estado foi eleito em abril. No encontro, Horácio Cartes confirmou que vai participar da próxima reunião da União de Nações Sul-Americanas. O Paraguai foi suspenso da Unasul e do Mercosul em junho de 2012, após a destituição do ex-presidente Fernando Lugo. Olha, a reunião com o presidente Horácio Cartes, o presidente eleito Horácio Cartes, foi uma reunião muito boa. Acredito que a presença do presidente Horácio à frente do governo paraguaio vai propiciar que as nossas relações dêem um salto qualitativo. Ele também me disse que comparecerá no dia 30 à reunião da Unasul. Nós podemos afirmar que o Paraguai está mais próximo de retornar ao Mercosul? Eu só acho que os seus forços informados vão dizer... Olha, eu acho que para o Mercosul a vinda do Paraguai é muito importante. E também acredito que para o Paraguai também é muito importante a volta ao Mercosul. Só para dar um exemplo, o fundo chamado Focen, que tem recursos e que fundamentalmente privilegia os países que mais precisam, emprestou para o Paraguai 550 milhões de dólares para construir a linha que assegura a absorção pelo Paraguai da energia elétrica de Itaipu. Veja você que isso é algo muito importante. Sem isso, haveria dificuldades de estruturar o financiamento. E hoje o Mercosul conta com fundos bastante significativos para esses projetos de integração da estrutura, de não só a estrutura elétrica do continente, do continente sul, né, como também a estrutura logística. E o repórter Paulo La Sálvia está em Assunção e tem as últimas informações por telefone sobre a viagem da presidenta Dilma ao Paraguai. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manu. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho aqui do Palácio de Lopes, no centro de Assunção, para a posse de Horácio Cartes na presidência do Paraguai para os próximos cinco anos. Outros presidentes sul-americanos também participam da cerimônia. Cristina Kirchner, da Argentina, Sebastião Pineira, do Chile, Olan Tomara, do Peru e José Mujica, do Uruguai. Daqui a pouco, o presidente eleito, Horácio Cartes, recebe o bastão de comando do país das mãos do presidente do Senado paraguaio. Cartes vai fazer o juramento à Constituição e realizar o primeiro discurso à nação depois da posse. Segundo a equipe de transição do governo, Horácio Cartes vai defender no discurso o combate à pobreza, a criação de empregos e a inclusão de toda a população paraguaia, que é de mais de seis milhões e meio de habitantes. De Assunção do Paraguai, Paulo La Sálvia para a TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Paraguai. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto